A minha boca pra queirava sua já faz tempo O meu olhar já tava a gama tão seu Sei que tem um milhão de caras te querendo Mas essa loteria quem ganhou fui eu Tipo cena, tipo perra Chego perto, mas já era Quando ela me trocou meu corpo arrepiou Acessa o canal, sei que tem um milhão de caras te querendo A minha boca pra queirava sua já faz tempo Beijinho, gostoso, ela me deu Encaixa o setinho no meu beijinho, gostoso, ela me deu Aí o moleque enlouqueceu Beijinho, gostoso, ela me deu Encaixa o setinho no meu beijinho, gostoso, ela me deu Pensou em Brack, pensou em Brack Pensou em Brack Chego perto, mas já era Quando ela me trocou meu corpo arrepiou Pesado no meu beijinho, gostoso, ela me deu Pensou em Brack, pensou em Brack, pensou em Brack entsprech o seu Benização do meu beijinho, gostoso, ela me deu Encaixa o setinho no meu beijinho, gostoso, ela me deu Se é Império do Sol, a galera dança. Sinta o peso, potência e a qualidade da Império do Sol.